Como eu transformei mil reais em dezenas de milhões de reais através da internet Bom, que eu fiquei multimilionário através da internet e que hoje eu ganho muito dinheiro vendendo infoprodutos Talvez não seja uma novidade para a maioria das pessoas que me conhecem Inclusive eu tenho um vídeo aqui no YouTube contando o resumo da minha trajetória Mas o que talvez muitos não saibam são os detalhes dos pontos mais importantes dessa minha trajetória Então, como eu de fato comecei na internet? Por que eu escolhi essa forma para começar? Com quanto eu comecei? Quanto eu investi? Como eu fiz para conseguir ganhar tanto dinheiro em relativamente pouco tempo E adquirir minha liberdade financeira e estruturar um negócio que hoje roda praticamente no automático E permite com que eu tenha não só a liberdade financeira, mas a liberdade geográfica E possa viajar e estar fazendo qualquer outra coisa enquanto eu continuo ganhando dinheiro Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo isso e muito mais Bom, tudo começou aqui no ano de 2020 Então basicamente nessa época aqui eu estava quebrado e precisando de dinheiro Então as pessoas me perguntam Pô, por que você começou a vender na internet? O que te atraiu em relação à internet? Por que você começou no marketing digital? E eu simplesmente digo Eu comecei a vender na internet porque eu estava quebrado, eu precisava de dinheiro, ponto Então nessa época aqui em 2020 eu fazia faculdade em período integral na Unifesp Eu fazia medicina em uma das universidades federais mais renomadas do Brasil E à noite eu dava aula particular para conseguir levantar uma grana ali E de final de semana eu também trabalhava no sábado e no domingo fazendo bicos ali em cursinho Ou fazendo qualquer outra coisa que me pudesse gerar uma renda Então eu não tinha uma carteira assinada, não tinha um emprego Mas eu estava fazendo ali sempre um bico ou outro e tudo que aparecia para conseguir colocar uma grana no bolso E basicamente eu utilizava esse pouco dinheiro que eu conseguia fazendo esses bicos Para me sustentar na faculdade Porque, enfim, se sustentar num curso de medicina não é fácil Apesar de eu não pagar a mensalidade da faculdade Tinham outros cursos como curso de material, alimentação, transporte E eu também precisava ajudar em casa Então eu me sentia no dever de ajudar em casa E muitas vezes não era uma opção ajudar em casa Mas sim uma necessidade Só que chegou num ponto onde o que eu estava fazendo ali com os bicos já não era mais o suficiente E muitas vezes eu vi minha conta ali entrando no vermelho devido a situações banais, simples Como por exemplo, ah, preciso pegar um ônibus aqui, não tenho dinheiro Vou ter que sacar ali no caixa eletrônico O mínimo de saque é R$20, mas eu só tenho R$5 ali na conta bancária Eu vou sacar R$20 e vou ficar com R$15 negativo Então eu comecei a me deparar com essas situações com cada vez mais frequência Eu falei, pô, eu preciso arrumar um jeito de fazer mais dinheiro Ou eu faço mais dinheiro agora Ou eu vou ter que trancar a faculdade, juntar uma grana e voltar depois E aí diante dessa dificuldade que eu estava passando na minha vida Eu vi na internet uma possibilidade de ganhar uma renda extra Então vou até escrever aqui 2020 Renda Extra Por que eu estou colocando isso aqui? Renda extra Exatamente Presta atenção no que eu estou falando Eu não vi na internet de início a possibilidade de ficar multimilionário De morar numa casa com mil metros quadrados, oito quartos De ter um milhão em carro, viajar o mundo inteiro Não Inicialmente eu não vi na internet essa oportunidade Eu vi a possibilidade de gerar uma renda extra Afinal de contas, eu nem imaginava que era possível ganhar tanto dinheiro na internet Para mim isso era algo que nem passava na minha cabeça E óbvio, depois eu descobri que isso era possível Que era mais simples do que eu imaginava e eu fui lá e fiz Mas inicialmente eu só queria uma renda extra através da internet E aí diante disso eu me deparei com uma série de possibilidades Então eu vi lá dropshipping, afiliado, PLR, pó produção, lançamento, enfim Me deparei com uma série de possibilidades para eu estar começando na internet Só que diante de tantas possibilidades que eu vi aqui para começar na internet Eu pensei o seguinte Qual que é o caminho mais simples que eu posso escolher aqui Que vai fazer com que eu chegue no meu objetivo de conseguir uma renda extra de uma forma mais rápida E aí, fazendo essa pergunta É por isso que eu digo que é muito importante às vezes você fazer as perguntas certas Para você conseguir chegar nas respostas certas, obviamente Então diante dessa pergunta Eu cheguei na conclusão de que a melhor forma de eu começar no mercado digital Seria através do mercado de afiliados Vou colocar aqui Afiliados Certo? Mas por que eu cheguei nessa conclusão? Porque para ser afiliado era muito mais simples Então eu não precisava ter um produto Eu não precisava gastar tempo pensando no que tipo de produto que eu ia criar No que eu ia vender Enfim, eu só precisava saber escolher o bom produto Saber analisar uma boa oferta ali Para ver se aquele produto realmente ia ser um bom produto para eu vender E aí a minha única preocupação diante disso seria vender E aí eu confesso que diante disso Tudo parecia até inclusive muito mais simples do que eu imaginava Então, pô, eu preciso escolher ali um produto E aí eu só vou arrumar alguém para vender Vou ver ali quanto de comissão que eu vou ganhar em cima dessa venda E eu só preciso fazer tantas vendas por mês Para conseguir esses R$1.500 Essa renda extra a mais que eu estou querendo Só que como que eu ia fazer isso? Então eu tinha mais outra pergunta Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir atingir esse meu objetivo? E a primeira coisa que eu tentei foi me afiliar a um produto de relacionamento E aí eu criei um Instagram de nicho ali sobre relacionamento Comecei a fazer algumas postagens em texto mesmo Não aparecendo lá, nem gravando em nada Eu sempre fui muito bom em escrever Então fui fazendo algumas postagens lá Pegando alguns vídeos, editando e pá, postando Estava realmente ganhando seguidor Só que chegou num ponto ali, mais ou menos duas semanas depois Que eu falei, pô, isso aqui não vai dar certo Por que que aquilo ali não ia dar certo? Primeiro, porque eu não tinha tempo Então eu já passava o dia inteiro na faculdade E à noite e de final de semana Quando eu deveria ter mais tempo livre Ou eu tinha que estudar Ou eu estava fazendo os bicos Então eu não tinha tempo para ficar produzindo conteúdo E eu também não tinha tempo Para ficar conversando com outras pessoas Tentando vender ali no um a um Isso aí não ia rolar para mim E eu falei, pô, tem que ter um jeito de eu conseguir vender Sem precisar produzir conteúdo E de forma que eu consiga automatizar as minhas vendas E que as vendas aconteçam de forma automática Sem que eu precise conversar com o cliente E sem que eu precise de fato investir meu tempo ali Fazendo a conversão da venda Mas como que isso vai acontecer? E foi aí onde eu comecei a pesquisar Sobre as diversas estratégias que tinham no mercado Porque um produto você consegue vender ele de diversas formas diferentes E aí mais uma vez, através da pergunta certa Eu cheguei na conclusão De que a melhor forma de eu realizar as minhas vendas através da internet Seria através do tráfego pago Ou seja, em outras palavras Através dos anúncios online Então a minha única saída seria vender Através dos anúncios online Por quê? Teoricamente eu analisei a lógica do negócio E eu vi como é que funcionava Então eu tenho que criar um anúncio de auto-conversão Colocar ali o meu link de afiliado Para uma página de vendas Que vai jogar a pessoa para essa página de vendas A pessoa vai chegar na página de vendas Vai comprar o produto E eu vou receber a comissão de forma automática E o único trabalho que eu vou ter então É encontrar um produto validado Criar um anúncio Ter ali um valor para investir no anúncio E colocar esse anúncio para rodar Então eu tenho um trabalho uma vez Que eu posso fazer ali por exemplo No sábado, no domingo, uma vez E o negócio vai se perpetuar E vai colocar dinheiro no meu bolso depois Sem que eu precise me esforçar Então diante disso, na época lá Eu comprei um curso Cara, muito vagabundo o curso Era R$50 Eu não vou falar o nome do curso aqui Mas era um curso realmente muito vagabundo Tinha 14 ou 15 aulas Era um negócio muito básico E o que eu aprendi nesse curso? Eu aprendi duas coisas Eu aprendi a criar uma conta no Facebook Business Para poder anunciar E eu aprendi como que fazia Para acessar o gerenciador ali E subir uma campanha de anúncio Foi só isso que eu aprendi nesse curso Não aprendi sobre pixel Eu não aprendi a clonar uma página de vendas Não aprendi mais nada Eu aprendi essas duas coisas Só que eu nunca fui um cara de colocar desculpas Eu sempre fui um cara com um mindset Do tipo Eu tenho que encontrar soluções E não arrumar desculpas E eu também tenho que ser autodidata Ou seja Se eu estou com dificuldade em algo Se eu quero uma resposta Eu mesmo vou atrás dessa resposta Se eu também não estou conseguindo entender isso aqui A culpa não é do carinha Que está ali do outro lado da tela Tentando me ensinar A culpa é minha Então eu sempre tive esse autodidatismo Aliado a essa autoresponsabilidade E aí beleza Em mais ou menos uma semana Me dedicando muito Ralando Eu entendi ali por cima Como é que o negócio funcionava E resolvi subir minha primeira campanha de anúncio E não foi na primeira Que eu consegui vender Inclusive Não foi nem no primeiro mês Que eu consegui ter lucro Exatamente No primeiro mês Eu saí negativo Só que ao contrário também De muitas pessoas Eu vi que a parada era possível Então o que acontece As pessoas às vezes elas tentam algo E não dá certo Elas sabem que aquilo ali dá certo Por quê? Porque está dando certo com outras pessoas Tem outras pessoas ganhando dinheiro com aquilo Só que ao invés de ir lá E procurar entender o que ela errou O que ela poderia ter feito de melhor Para aí sim ter resultado Não Ela ou desiste Ou então ela vai tentar outra coisa Vai buscar outra alternativa O que também acaba sendo a mesma coisa Então querendo ou não Ela está desistindo Beleza Primeiro mês ali foi negativo Eu entrei nesse plano estratégico De buscar entender O que eu tinha feito de errado O que eu poderia melhorar Foi a partir disso Que eu vi que O meu problema em si Não estava ali na minha forma de anunciar Mas sim No produto que eu estava tentando vender E também na copy Que eu estava utilizando No método de abordagem No método de persuasão Que eu estava utilizando Através daqueles anúncios Então eu estudei Procurei me aprimorar E no mês seguinte Eu já tinha conseguido Com o mesmo investimento Dobrar o valor Que eu tinha investido Ou seja Eu já saí positivo No mês seguinte Atingi o meu objetivo De conseguir ganhar R$ 1.500 no mês E a partir disso aqui Eu entendi tão bem O jogo Que eu virei top afiliado De três produtos Ao mesmo tempo E acontece que Aquilo que era para ser Somente uma renda extra No final das contas Eu vi que Tinha um potencial Muito maior Então eu comecei A me aprimorar Cada vez mais E ganhar cada vez mais Escalar cada vez mais Os meus resultados E o meu faturamento Então eu fui muito rápido Para R$ 10 mil Depois de R$ 10 mil Para R$ 35 mil no mês Para R$ 50 mil Depois R$ 89 mil Somente como afiliado Até que eu cheguei Nos seis dígitos mensais Passei de R$ 100 mil De faturamento E eu comecei a delegar Algumas coisas E comecei a enxergar Também outras oportunidades Dentro do mercado digital Nesse ponto Eu já tinha mudado Praticamente a minha realidade Da água para o vinho Então pô Antes moleque Que não ganhava nada Só andava de busão Metrô Não comprava o que queria Não comia o que queria Comia quando dava Comprava quanto dava Agora está ganhando R$ 120 mil por mês E isso era simplesmente Muito mais do que o salário De 99,9% Dos meus professores Ali da faculdade Que inclusive Eram médicos E eu só consegui chegar Nesse nível de escala E de faturamento Paralelo com a faculdade Porque nessa época A faculdade entrou em recesso Devido a pandemia Então as aulas Estavam sendo online Eu estava cagando Para tudo em relação A faculdade Estava me dedicando Praticamente só Ao marketing digital Enfim Eu consegui ter essa escala E esse nível de resultado Mesmo ainda Estando matriculado na faculdade Mas enfim De forma geral Nesse ponto também Eu estava ganhando Muita grana Só que ao mesmo tempo Eu estava mantendo Os meus pés no chão E principalmente Mantendo o meu padrão De vida também Então eu lembro Que a única coisa Que eu gastei mesmo Dinheiro pesado Ali no começo Foi com carro de luxo Porque eu gastei mesmo Esse dinheiro na emoção Vi ali a oportunidade De comprar o carro Um Volvo XC60 Eu não tinha nem lugar Para guardar o carro Na casa dos meus pais Para você ter noção Tinha que jogar em outra garagem Ali do vizinho na quebrada Enfim Maior doideira Agir na emoção Mas de resto Em relação às outras coisas Eu não subi quase nada O meu padrão Então eu estava lá Ganhando 120 150 mil reais por mês E o meu padrão Continuava basicamente o mesmo Então era uma coisa simples Que eu estava aproveitando Ali o meu dinheiro Então se antes Eu comia um podrão De 10 reais na esquina Quando eu queria comer Algo mais diferente Agora eu podia Comprar um McDonald's E numa hamburgueria artesanal E gastar 50, 60, 70 reais E a essa altura Eu não pensava muito Em aproveitar o dinheiro ainda A única coisa que eu pensava Era em como eu podia Utilizar esse dinheiro Para reinvestir ele E fazer mais e mais dinheiro ainda E multiplicar essa grana E lembra que eu falei Que eu já estava de olho Em outras oportunidades Dentro do mercado digital? Então Foi a partir desse momento Em que eu fiz a minha primeira Co-produção Co-produção Então de forma resumida Eu tive uma ideia Uma concepção De um produto Que poderia ser criado Dentro do nicho educacional Fiz uma co-produção Para poder criar esse produto E lançar ele no mercado Em três meses Eu fiz 790 mil reais Quase 800 mil reais Somente com esse produto Então outubro, novembro e dezembro Eu consegui ter todo esse faturamento Somente com esse produto E aí já entrando no ano de 2021 Após um ano de marketing digital Eu já estava milionário Já tinha feito ali Há alguns meses O meu primeiro milhão Foi onde também Eu me tornei produtor Então eu me aventurei ali Com PLR Também cheguei a fazer Sete dígitos com PLR Ali em 2021 também Eu lancei o Máquina de Vendas Online Então eu saí ali Do low profile Um cara que estava Estourando de ganhar dinheiro Ali no digital Mas que ninguém conhecia E resolvi mostrar Minhas estratégias Resolvi ajudar Outras pessoas também Ensinando aquilo que eu fazia Ensinando a única estratégia Que colocava toda essa grana No meu bolso E de forma geral O ano de 2021 Foi um ano mágico para mim Porque foi onde eu comecei A fazer mais de um milhão De reais por mês Só na internet E também foi o ano Onde eu abandonei A faculdade de medicina Para me dedicar Inteiramente ao marketing digital Depois já está Inclusive milionário E essa parte da história De maneira mais detalhada Você pode ver Ali no meu vídeo E aí foi a partir Desse ano também Que eu consolidei A minha empresa Em todos os braços Do marketing digital Através do tráfego direto Então as pessoas me perguntam Pô, você ainda vende Como afiliado? Você faz com a produção? É só produtor? E cara, eu vendo De todas as formas na internet Hoje eu tenho uma equipe De 15 pessoas E a minha operação Ganha dinheiro De todos os lados Dentro do mercado digital Então eu encontrei Uma estratégia ali Que funciona muito bem Que é a estratégia Do tráfego direto Onde você precisa ser muito bom Em tráfego pago Na criação de anúncios E copywriting Que é a escrita de textos Persuasivos Para você criar bons anúncios Criar boas páginas de vendas Criar boas ofertas E com isso Eu ramifiquei O meu faturamento De diversas formas Chegando aí a 7 dígitos mensais E é só o começo E diante disso Eu quero te passar 5 grandes lições Por quê? Porque eu contei aqui Com mais detalhes Como que foi a minha jornada Dentro do marketing digital Só que eu dei muito mais foco Ali no começo E na metade Porque são os pontos Mais importantes E são os pontos Que de fato Vão te fazer Ter muito sucesso Ou seja O início Da sua trajetória E o intermédio Da sua trajetória Então tem muita gente Que me pergunta hoje Pô, ainda vale a pena Começar no mercado digital Começo como afiliado Como é que eu faço? E cara Muitas coisas Não mudaram A minha trajetória Foi uma delas Eu começaria da mesma forma E diante disso Eu quero finalizar Aqui esse vídeo Com 5 grandes lições E a primeira lição É a seguinte Pense grande Mas comece pequeno É muito mais fácil Você ganhar mil reais Em um mês Do que você ganhar um milhão Quando eu comecei Eu queria ganhar Mil e quinhentos reais por mês Hoje Eu ganho mais de mil e quinhentos reais Por hora Até mesmo de madrugada Enquanto eu tô dormindo Então se você quer chegar no milhão Inicialmente Não foque no milhão Mira nos primeiros mil reais Depois os primeiros Dez mil reais Vinte mil reais Cinquenta mil reais Setenta Cem mil reais E aí sucessivamente Uma hora Você vai chegar no milhão Muito mais fácil Se você tiver esse mindset Segunda lição Mal feito É melhor do que não feito Exatamente Geralmente você ouve aí De que feito É melhor do que perfeito Cara Discordo até disso É mal feito É melhor do que não feito De uma forma ou de outra Você tem que fazer Pra mim Perfeccionismo É sinônimo de Procrastinador Vagabundo Perfeccionismo não existe Você acha que eu não tinha medo De colocar um anúncio no ar? Você acha que eu não tinha medo De pegar ali uma grana Que pra mim era pouca Investir num negócio Que eu não tinha certeza Que eu ia testar Claro que eu tinha medo Mas eu sabia que eu precisava Fazer aquilo E tudo também é questão de prioridade Hoje às vezes você tem Trezentos reais Você vai fazer o que Que esses trezentos reais? Você vai ali Você vai gastar num lanche Você vai num rolê Você vai comprar um tênis Você vai comprar uma calça Uma camiseta Pega esse dinheiro E tenta multiplicar esse dinheiro E não gastar com coisa fútil Com experiência fútil Que não vai te agregar em nada Então, número dois Você tem que fazer Por mais que fique uma bosta Você tem que falar Não, vai ficar uma bosta Eu vou fazer aqui Vai ficar ruim Mas eu vou fazer E depois eu vou melhorar Depois eu vou ficar melhor Se for preciso Aí eu vou melhorar de novo De novo e de novo Mas eu vou fazer Terceiro Não compare o seu processo Com o processo de outras pessoas A pior coisa que você pode fazer É se comparar Eu fui muito mais feliz Ao longo do processo Porque eu não me comparei Eu não fiquei olhando Pro carinha ali Que tinha um carro da hora E fiquei falando Pô, eu quero ter esse carro também Não, eu queria o meu processo Eu falei Pô, o que é importante pra mim? Eu quero ganhar Esse tanto de dinheiro aqui Esse tanto de dinheiro é importante pra mim E beleza Eu vou atrás Eu não tô nem aí Às vezes eu lembro que eu entrava Em grupos de afiliado E chegava lá um cara Postando o resultado dele Falando que tava vendendo Mil reais por dia Daquele produto E eu, velho Eu falava, cara Foda-se Eu não tô nem aí pro seu resultado Quero saber do meu resultado Se você é top afiliado Hoje desse produto Eu não vou competir com você Eu vou competir comigo mesmo Pra eu fazer mais e mais E mais dinheiro Mas eu não vou competir Diretamente com você Então você tem que entender isso Não se compare com outras pessoas E não compita com outras pessoas Você tem que competir apenas com você mesmo E se você for utilizar outra pessoa Pra se comparar Que seja uma comparação Apenas pra fins de inspiração Aí sim, eu me inspirava em muita gente Mas eu nunca me comparei Com esses caras Dos quais eu me inspirava Quarto, seja um resolvedor de problemas E um autodidata Nunca jogue a culpa do seu fracasso Em outras pessoas A culpa por algo que não deu certo É inteiramente sua E só não vai dar certo Se você não quiser Se você não fizer, dá certo E quinto Se você quer crescer sem parar Foque em melhoria contínua Como é que você começou Com o pensamento ali De fazer uma renda extra E você transformou Mil reais Em dezenas de milhões de reais Eu fiz isso porque Eu não parei de melhorar Então quando eu vi que sim Dava pra eu ganhar dinheiro Através da internet Que dava pro negócio ser Além de uma renda extra Eu quis sempre melhorar E melhorar E melhorar E eu busquei fazer isso Através de uma autoanálise Então eu falei Pô, eu tô ganhando Cem mil reais agora O que que falta pra eu ganhar Duzentos mil O que que falta pra eu ganhar Trezentos mil O que que falta pra eu ganhar Quatrocentos, quinhentos mil O que que eu tenho que fazer Mas sempre um processo De melhoria contínua E sexto Eu falei que eu ia passar Cinco insights aqui pra vocês Mas eu resolvi passar mais um Que é o seguinte Não pule o processo Não queira começar uma maratona Na metade dela Já no quilômetro 20 Nem sei quantos quilômetros Tem uma maratona Mas não queira começar uma maratona Na metade dela Porque isso literalmente Não existe Ninguém começa uma maratona Na metade Você tem que começar pelo começo Então hoje Às vezes você vê um cara Mais avançado fazendo algo E você quer fazer exatamente A mesma coisa que ele Só que você não pode pular o processo Você tem que entender Qual que foi a trajetória Desse cara E a forma mais inteligente De você pensar É você se inspirar Na trajetória dessa pessoa É buscar entender O que ela fez ali no começo Que deu certo O que ela fez no meio E por que ela chegou Onde ela chegou Diante de cada atitude Diante de cada passo Que ela tomou Essa é a maneira Mais inteligente De você pensar Então finalizamos por aqui Mais um vídeo Espero que você tenha curtido Esse vídeo Se você curtiu Esse tipo de conteúdo Também que eu trouxe aqui Que é um conteúdo novo Então deixa aqui abaixo Me fala aí Quais foram as principais lições Que você tirou desse vídeo Coloca aqui nos comentários Eu vou ler todos Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve aí Deixa seu like Compartilha esse vídeo Com quem você acha que possa agregar Um abraço Eu te vejo no próximo vídeo